Isso não é muito comum por aqui? Como conseguiu passar pelas barricadas? No meu cavalo. Pediu por favor? Mais ou menos isso. Acha que temos ouro enterrado aqui? Ou gosta de assentamentos gelados no meio do nada? Não. O que o traz aqui? As trevas. Você sabe... do nosso problema? Está... se oferecendo para ajudar? Estou. Ninguém normal viria enfrentar o monstro. Eu não tenho escolha. Parece algo pessoal. Senhor, não sabemos nada sobre esse homem. Mande-o de volta. Roland, nos restam menos de 40 homens. e, como já percebeu, a noite cai rápido. Acomode-o no quarto de livre. Will! No quarto de livre. Ele é perigoso. Com certeza. Até agora, podíamos confiar nos homens dentro do castelo. Ele não é um dos rebeldes. Nenhum homem que estivesse nos campos e soubesse o que anda acontecendo por aqui viria de bom grado. Há algo mais. Ele pode ter sido enviado pela família de livre para se vingar da morte de seu genro. Eles perderam seu único filho. Se acham que sua morte não foi um acidente, com certeza querem se vingar. Seja ele quem for, vamos ver como se sente pela manhã. Ele partirá montado em seu cavalo ou vai conhecer o nosso crematório. de qualquer forma, o problema será resolvido. E o mestre de armas é o meu tio. Por isso eu sou o ajudante do mestre de armas. Não porque eu sou bom. E quando eu sair daqui, vou para o oeste, para o litoral. Acha que vai sair? Você sabe aquela moça, Pendra? Nós íamos fugir juntos. Mas as coisas não deram certo para nós. Por isso eu ainda estou aqui. Acho que vamos conseguir sair? Provavelmente não.